Olá, eu sou o Henrique, e como o seu canal Tênis 1 Minuto é muito altruísta, ele resolveu dar uma nova chance a Mizuno, testando o Mizuno Wave Nail Wind. Não faz muito tempo eu testei aqui o Mizuno Wave Nail Ultra, que teve uma avaliação bem ruim por conta de custar R$ 1.500 e não entregar uma performance compatível com esse preço. Aí eu encontrei uma promoção em que o Nail Wind estava de R$ 1.200 por R$ 880 e resolvi dar mais uma chance. Fiz o teste comparativo com o Nail Ultra e gostei mais do Nail Wind. O vegano aqui pesa 280 gramas e é fabricado com materiais sustentáveis e recicláveis. Sua entressola de 39 milímetros e drop de 8 é composto pela espuma Enerzy Light e ele ainda ganha o prêmio de solado mais bonito do mercado. É um bom tênis, mas não é ótimo. Eu dei nota 7,5 em ajuste, 7,5 em conforto e amortecimento e também 7,5 em experiência de corrida. O visual me agradou bem, ganhou nota 8 em estilo, mas por R$ 880 na promoção, só levou 7 em custo-benefício. A Mizuno está no caminho certo, mas ainda não chegou lá. Talvez com o Wave Rebellion Pro ela volte para a chave principal dos tênis de corrida. E usando a minha metodologia de média ponderada que o Banco Central está usando para definir a Selic, chegamos a uma nota final apenas ok, de 7,4 para o Mizuno Wave Nail Wind. Essa aí é a Tiffany e seu mega sucesso de 87. Depois disso ela lançou alguns álbuns com pouco sucesso, atuou em filmes ruins como Mega Piranha, participou de reality shows e hoje tem um canal de culinária. Se fosse brasileira, certamente ela estaria na Record. Tchau! Tchau! Tchau!